Não podia deixar de nos trazer à minha terra aquele tema dedicado à igreja que se há uma igreja da minha infância que é de Rafael Carvalho como sabem, um poeta, um letrista, um viola de fado também aqui do Eça da Palavra Igreja da minha terra, eu te saludo para que horas na infância te vivi Quando olho para ti, fico miúdo Nunca, jamais me esquecerei de ti As flores que tu tens rasgam o céu Ao longe os teus filhos tu tens Correndo com tantos amigos meus No teu agro passei horas a brincar Quantas vezes com o teu toque eu acordei Ao som do mesmo toque adormecido Do teu relógio tantas pancadas contarei Nas horas boas e mais que então vivi Toca, 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 toca teus sinos sem parar Um dia vais me dar só para mim Peraí que já não sinta o teu tocar Deixarei de te ouvir Deixarei de te ouvir Será meu fim Do teu relógio tantas pancadas contarei Do teu relógio tantas pancadas contarei Do teu relógio tantas pancadas contarei Do teu relógio tantas pancadas contarei